Pessoal, a gente está visitando aqui a igreja e o sino tocou, olha aqui ó. São 18 horas. Pessoal, agora é a hora da oração. E fazendo 11 graus em Guarapuá, já estou aqui com o Carlos Galo. Que gelo, que gelo. Vou virar a câmera, é. Eu sei que você está do lado de cá. É, não está. Estou filmando você. Que gelo. Que gelo. Tirando foto.